Música Apreciar uma boa comida acompanhada de uma taça de vinho é uma experiência deliciosa. O Grand Cru Manaus é um desses espaços que te ajuda a apreciar com exatidão e sabores. Localizada na Avenida Efigênio Salles, o local dispõe de ambiente para happy hour e um menu que combina com as centenas de vinhos comercializados no espaço. Música Olá internauta do Portal A Crítica, hoje nós estamos aqui no restaurante Barolo e viemos conhecer um dos pratos que é um destaque da casa. E nós estamos aqui com o chefe da casa, o Henrique Alves, e o sommelier, Marcelo Cardoso, que é que tem uma adega com várias opções de vinhos e nós vamos conhecer esses dois lados da casa. E, chefe, explica pra gente qual é esse prato. Bom, esse aqui é o Pork Belly, um prato que está saindo bem aqui no Barolo, depois a gente colocamos ele no cardápio, demos uma reformulada no cardápio. Ele acompanha purê de mandioquinha, purê de ervilha e caviar de vinho. É uma gastronomia molecular que a gente colocou aqui no nosso prato, aqui no Barolo, no novidades, no cardápio. E é um prato que é cozido em baixa temperatura, eles acompanham bastante tempero nele e acaba ficando leve com o nosso purê. E pra esse prato, qual o melhor vinho pra acompanhá-lo? Bom, dentro da nossa adega a gente tem várias opções de vinho, dentre elas brancos, tintos, rosê. Mas pra esse Pork Belly que o Henrique fez, eu escolhi um vinho italiano, que ele é um dos vinhos mais gastronômicos do mundo, que é o vinho da região de Chianti, que é um oriundo da uva Sangiovese. E que ele harmoniza muito bem, não só com o porco, mas também com outros patos da casa, que está fazendo bastante sucesso. E por ele ser um vinho muito gastronômico, com uma acidez bem ativa, vai harmonizar muito bem com o nosso Pork Belly. E eu trouxe ele aqui pra servir um pouco pra nossa amiga e provar e ver se realmente ele harmoniza. Vamos ver. Então é isso aí pessoal, o prato está aprovado. E se você quiser vir conferir que horas que o público pode... Bom gente, o Barolo ele fica localizado no Vieira Alves, rua Ituxi. Nós abrimos de segunda a segunda, pra almoço a gente abre de meio dia às três, reabrimos às sete e vamos até onze horas. Já na sexta-feira e no sábado a gente disponibiliza num horário diferente, que a gente trabalha com o nosso Happy Hour. Se você quer vir tomar um bom drink, conhecer mais do nosso cardápio, do cardápio do chefe Henrique Alves, que é um cardápio muito bom, um dos melhores de Manaus. Nós esperamos e contamos com a sua presença. E aí